Então, eu vou agora chamar para um painel muito importante. A gente até lamentou de não ter o colega aqui ontem, mas ele infelizmente precisou se afastar, mas hoje nós estamos aguardando muito a fala. Então, eu vou chamar o doutor Denis Zolti. Zolti, assim? Fala. Ah, porque é tão difícil. Ele que é Ph.D., engenheiro agrônomo, diretor da Câmara Técnica de Ciências Agrárias aqui da SBEC, e está nos ajudando a pensar de como a gente pode pensar na cannabis, não só como uma coisa do médico, mas desde a semente, da planta, do medicamento, e o uso tradicional, que a gente também não pode esquecer, porque todo mundo fala uso recreacional, usar do outro. Gente, é uso tradicional, é 5 mil anos de uso, não é uma coisa de hoje. É que a proibição faz cento e poucos anos, e isso mudou a nossa cabeça. Obrigada pela sua vinda. Obrigado, Eliane. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui. Tenho muito a falar e pouco tempo. Não, mas por favor, fale. E por isso mesmo, estou colocando aqui uma coisa bem básica, porque isso é uma conversa que temos aí dentro das instituições públicas, nas universidades, que assumimos, muitas vezes, nessa conversa toda a respeito da cannabis, como se fosse um fato já consumado e resolvido, a fonte do medicamento. Quando, na verdade, a gente sequer sabe, certamente, o nome certo dessa planta. Todo mundo acha que é assim, ah, sativa, índica. É por aí? Não é por aí, não. Bom, vamos começar aqui, então. Pode passar. Eu começo, geralmente, pelo Instituto Vital Brasil. O pessoal de São Paulo, às vezes, conhece até melhor, porque a avenida que chega no Butantan é a Avenida Vital Brasil, que é um dos fundadores. Em suma, houve uma briga lá, 100 anos atrás, ali do Vital Brasil com o pessoal do Butantan. Vital Brasil saiu, ele é mineiro, e resolveu falar, ah, vamos lá para Niterói, vamos montar o meu instituto. E foi assim que surgiu o Instituto Vital Brasil, localizado no Rio de Janeiro. É uma farmácia pública, que fornece ao Sistema Único de Saúde medicamentos, para Parkinson, Alzheimer. O principal foco dela sempre foi, historicamente, tradicionalmente, foi a produção de soro, antiofídico. Atualmente, inovamos com o pessoal da Cevap de São Paulo com o soro antiapílico, para quem tem alergia picada de abelha. Isso foi um grande passo também. Mas acho que a principal mensagem do Vital Brasil, que fez 100 anos agora, em junho, é exatamente essa. E eu acho que é o ponto onde estamos agora. Então, muitas causas inibitórias de origem patológica, a gente está reclamando da ciência e solução de muitos importantes problemas. E é nos laboratórios e nas universidades. Você poderá encontrar a solução para estes. Pode passar, por favor. Então, é isso que eu coloco aqui. O Watson, em 2006, já colocava, é importante ressaltar o ano, 2006. Quer dizer, isso em termos de pesquisa é ontem. Por favor, me manter aí, por favor. Então, o debate da cannabis não se limita somente ao seu uso como medicamento, como exatamente estava falando. Ou seu uso recreativo, seja o que for. Algo mais fundamental tem sido objeto entre os especialistas há anos. A sua taxonomia, qual é o seu nome? Sequer sabemos. Pode passar, por favor. E aí a gente está querendo ser um pouco mais ajustado nisso, mas isso tem implicações seríssimas no momento que um paciente que vai fazer o autocultivo faz uma pergunta fundamental. Qual planta eu devo usar para o meu tratamento? Então, as questões aí parecem ser banais ou detalhistas demais para o caso ou é um mundo acadêmico, e não é. Tem um vínculo direto com o paciente. E as questões são essas. São todas plantas de higiene do cannabis simplesmente variedades de uma única espécie? Estaria correto reconhecer pelo menos três espécies distintas? Ou seria uma única espécie sativa com pelo menos três subespécies? O pessoal adora falar por aí, não, porque a índica faz isso, que a sativa é isso, não, porque a ruderalis eu já ouvi, não, porque a ruderalis é, já ouvi isso ao vivo. Não, porque a ruderalis é para fibra. As pessoas realmente não sabem onde estão se colocando. Pode passar, por favor. Então, são questões de serem pacificadas pela área de sistemática vegetal, classificação botânica. Todo mundo aqui já ouviu falar de lineu. Então, a sistemática vegetal e a taxonomia, tem gente que coloca como sendo a mesma coisa, não é, a taxonomia é uma parte da sistemática vegetal. A taxonomia é quando você chega nas chaves para você poder dar o certo nome pelos aspectos morfológicos da planta, pela anatomia da planta. E tem duas fases bem distintas aí, em função da tecnologia. Temos a era exploratória e temos a sistemática moderna. Pode passar, por favor. Vamos começar por um breve relato da era exploratória, porque, afinal, com essa proibição toda, travamos aí. Isso aí é que todo mundo sabe. E eu vou mostrar que não tem nada a ver. Então, começamos com o lineu. Ele tem há debate sobre isso, se foi ele mesmo, mas, em geral, é consenso, em grande parte, que foi o lineu que classificou a primeira canábis sativa, no seu livro, na espécie que plantaram, está lá. Pode passar. Depois veio o francês, Lamarck, que, na sua visita à Índia, ele encontrou uma outra ali, que tinha algumas características distintas, e colocou como uma nova espécie. Canábis índica. Pode passar. Já em 1924, Janischewski morava em Leningrado, durante a Segunda Guerra, já na fase final ali, terrível, no cerco da Leningrado, ele chegou à conclusão sobre uma outra espécie, a canábis ruderalis. Pode passar. E aí, chegamos pela era exploratória para isso que todo mundo sabe. Isso aqui é que todo mundo sabe que se aprende. Temos a canábis sativa, temos a índica, está ali o porte, olha o formato da folha, foi basicamente essas características mais a anatomia da flor, que foi usado por esses botânicos para fazer essa sistematização, e a ruderalis. Podemos passar? E as características ficaram como essa, grande porte, folhas largas, folilos estreitos, pouco ramificada, é usada para fibra e sementes. Muita gente só fica pensando, não, é para fumar, é para fazer. Não, originalmente é isso. Pode passar. E a índica, né? Médio porte, folhas pequenas, folilos largos, frutos pequenos, são bem mais ramificadas, né? E elas que são as sedativas. Tá certo? Pode passar. E por último, a ruderalis, né? Pequeno porte, nisso todo mundo acerta, é auto-fluorescente, ela é uma planta automática, né? Todo mundo já ouviu falar disso? Ah, não, tem a planta automática, tem a planta do fotoperíodo, essa é realmente a planta automática, tá? E tem quase residuais de fitocannabinoides, tá? Praticamente assim, pontuais, muito pequenas, assim, pontos, tá? Não vai encontrar, raramente vai encontrar THC ou CBD, né? Vai encontrar alguns pontos de terpenos, tá? Pode passar. E aí a gente caracteriza, era exploratório, por que chegaram essas duas espécies? Por quê? Né? Essas três, né? Baseava-se na morfologia comparativa entre elas, aí a gente vê as imagens ficando uma coisa bem racional, né? No caso das plantas medicinais, isso é um fator limitante, muito mais limitante do que as outras plantas. Porque nós, com plantas medicinais, nós não precisamos do visual dela, a gente não come tamanho do fruto. A gente não vai avaliar quantos grãos vai fazer de feijão para a gente comer. Isso são características morfológicas visíveis. O que a gente precisa para se tratar está lá dentro e não é visível. A produção do metabolismo secundário dessa planta é que é o nosso alvo de interesse. Será que basta essa classificação para nós, que precisamos saber o que tem quimicamente dentro? Pode passar. E aí vem o advento da sistemática moderna, que veio junto com essa tecnologia, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, quando conseguiram mostrar como é que se parecia um cromossomo. Então a gente está falando pós-Segunda Guerra. Então o que acontece? A sistemática moderna surge com o quê? Com o advento dos equipamentos, métodos analíticos para DNA, compostos químicos, a avaliação da interação da planta com o ambiente, por quê? Só o externo que aparece ali não é considerado somente a expressão da sua genética. É a expressão do seu ambiente. A gente pode ter uma planta exatamente a mesma genética, plantar em lugar Y, plantar em lugar Z, e a composição química delas é totalmente distinta. E C, exatamente a mesma genética. Logicamente, a gente inclui aí o que? A morfologia, a estrutura anatômica, filogenia, filogenia é o quê? É estudar os parentescos anteriores, a distribuição geográfica, isso é Vavilove, e no estudo seus antepassados, que, de certa forma, é o que é filogenia. Pode passar. E aí a gente coloca em questão, qual é a efetiva rastreabilidade do metral propagativo atual? As plantas que a gente tem hoje, qual é a garantia que isso é isso? Até então, e aqui, inclusive, estava totalmente na ilegalidade. Como a gente vai ter garantia que aquilo é aquilo? As cultivares atuais, quando o pessoal fala aí, ah, não, olha, eu tenho essa Harlitzu, eu gosto de usar muito a Harlitzu, porque realmente é uma que tem uma concentração de CBD que o pessoal usa muito, né? Mas até que ponto você consegue pegar a Harlitzu, a pessoa mais experiente possível, e falar, olha, eu consigo, por esses fatores de distribuibilidade, homogeneidade e estabilidade, falar que é a Harlitzu. Não se esqueça, essa planta tem a planta fêmea e a planta macho. Elas se cruzam. Elas vão manter a mesma característica. Seu filho é igual, idêntico a você? Ou a caracterização misto aí, parece um pouco com a mãe, parece um pouco com o pai? Essa planta é isso. Você não vai conseguir essa estabilidade. É muito mais interessante você pensar no melhoramento genético dessa planta, pensando como se fosse melhorar um cavalo, ou um boi, do que propriamente uma planta. E aí eu acho mais interessante, essa parte mais engraçada, porque a gente está herdando tudo do produto da ilegalidade, né? Infelizmente, não estou menosprezando a ilegalidade. O que foi feito durante a fase da ilegalidade que se conseguiu, foi enorme efeito. Se estamos aqui hoje debatendo, é graças a esse pessoal que realmente resistiu à ilegalidade. E aí a gente chega, a denominação dessas cultivares, que eles dizem, supostas cultivares, e até isso eu boto em questão, são condizentes com o que a gente precisa saber, o nome ali que é dado, realmente serve como referência para o paciente falar, tipo, ah, não, olha, eu tenho que, sou muito ansioso, tenho que usar a planta amnésia. Será? e qual a estabilidade, né? Do perfil químico dessas plantas. Pode passar. Então vamos pelo primeiro trabalho aí, McPartland, né? Ele aborda exatamente isso, né? A taxonomia da planta, o viés cultural, os conflitos, os conflitos entre a denominação vernacular, ou costumeira, e a científica. E olha só que engraçado, né? Então é esse grande embate sobre sativa versus índica, essa que a gente conhece, né? Cannabis sativa, subespécie sativa, cannabis sativa, subespécie índica. Aí a gente vai para o mundo real. Aí você vai lá no site Leaf, você encontra a K47. Beleza. Ganhou a Copa Cannabis em 1999 como a melhor sativa. Em 2003 como a melhor índica. E agora? O que é que é, afinal? Pode passar. Em outro trabalho do McPartland, eu gosto de ressaltar as datas. As datas. 1918. Tudo agora. Tudo recente. Então ele faz uma proposição aqui, olha, de uma avaliação da sistemática, os níveis de família, gênero e espécie. E ele fez um trabalho realmente profundo. Pode passar. Ele fez uma revisão de todas as cicatas depositadas, aquelas plantas sequinhas que estavam naquela imagem anterior, o pessoal guarda no Jardim Botânico, né? Os cadernos de campo originais desses pesquisadores, principalmente Linneu, Ioskev, Lamarck, foi feita uma revisão do que eles fizeram da descrição em campo, todos os artigos publicados desde a época em relação a isso, e partiu para uma nova abordagem. Vamos fazer uma análise molecular, o quê? Do DNA do cloroplasto. Do que a gente tem agora. Vamos fazer o rastreamento dos dados sobre o pólen fossilizado, visando encontrar o centro de origem. Encontraram o pólen fossilizado na Bulgária. Como analisar o mapeamento e a distribuição desse pólen? E avaliação da divergência no sequenciamento do DNA mitocondrial obtido no GenBank. Quem conhece bem essa parte de genética aí, quando a gente fala sobre DNA mitocondrial, é um pouco controverso, porque surgem na mitocôndria as sucessivas alterações e mutações que podem desviar o foco. Isso não acontece muito com as plantas. Isso acontece muito no reino animal. Pode passar. Então, ele fez literalmente uma lista da revisão de tudo. Ele, inclusive, encontra o Adamson um ano antes de Linneu, e por isso que tem esse embate, de que ele teria feito a primeira descrição da canábis sativa. Colocou o número de gêneros na família que eles adotaram. E chegam até o cara que é mais importante aqui, que seria Cronquist, em 1968. Com o Cronquist, em 1968, é o cara que falou, olha só, não tem nada a ver isso com isso. Tudo que eles falaram ali é bobagem. Pode passar. E o que eles fizeram? Eles fizeram o quê? O sequenciamento do DNA, que a gente conhece aí, eu botei aí um desenho básico para vocês terem uma ideia. O que você tem? Você aponta os mesmos locais do perfil ali do DNA, do código de barras do DNA, se coincide, eles são próximos. Quantas coincidências tem? Quantas variações tem? É isso que é analisado comparativamente. Pode passar. Então, ele usa um exemplo no grupo 1, é aquela coisa bem óbvia, pegar, comparar, uma espécie totalmente distinta da outra, então ele pega maçãs e laranjas, para mostrar, olha, isso aí não dá para cruzar, não vai sair nada disso se cruzar essas duas plantas. E ali, na média, você vai ver ali 18% com variação, de 2,8%, 18%, ele ultrapassa o limite, que é aceitável de hibridização, de 2,7%. Quando a gente chega no grupo embaixo, você vai anotar no grupo 4, quanto maior, mais baixo o grupo, maior chance eles têm de cruzar entre espécies, tem maior chance de hibridização. Então, quando você compara o grupo 4 com o grupo 5, que é o nosso caso, você vai ver que o percentual fica entre 0,4, na faixa de 0,4, que está no grupo 4. Isso quer dizer, tudo indica que ele poderia ser colocado ou como uma cultivar, ou como uma subespécie, tudo indica que seria uma subespécie. Pode passar. Aí, as conclusões, ele chegou que é cannabis e húmulos, para quem não sabe, é o lúpulo, se tornaram espécies distintas há 27,8 milhões de anos, os polenifossilizados indicaram o platô tibetano, o cannabis se dispersou entre a Europa entre 1,8 e 1,2 milhões de anos, e a análise dos fingerprints de DNA suporta a separação desse status em nível de subespécie. E reconhecendo a nomenclatura formal de cannabis sativa subespécie sativa e cannabis sativa subespécie índica. Passa. Então, ele chegou a algumas outras conclusões, eu vou passar rápido, porque isso é pouco, é mais comentário, pode passar. E aí ele chega a essa seguinte conclusão, olha só, que o que a gente sabe que é sativa, na verdade, é índica. E o que é índica, na verdade, é figânica. E que ruderales, normalmente, sativa. Todas da mesma espécie sativa. Pode passar. Pode passar. Já tratamos disso, pode passar. Esse foi mais interessante, ele realmente, através do DNA, mapeou tudo. Pode passar. Ele chegou a três grandes grupos, olha que coincidência, né? Três grandes grupos, vendo os aplótipos, subgrupos de aplótipos. Pode passar. Pode mais. Dá um botãozinho. e ele mapeou o tempo e a passagem ao longo do mundo desses grupos de aplótipos. E a conclusão que ele chegou, dá um clique aí, que confere exatamente aos registros históricos que foram encontrados. surgiu no platô do Tibete, canábis. Pode passar rapidinho. Meu tempo, na verdade, esgotou. Vou tentar ir muito rápido. Essa parte daqui também é muito interessante, porque aborda o que a doutora Jaqueline falou sobre, afinal, se o nosso objetivo aqui é medicinal, a gente tem que tratar isso como cultivar ou como quemovar, ou como quimiotipo. que seria o nosso grande referencial para fins medicinais. Pode passar. Então, é exatamente isso. Não está claro se a classificação, mesmo a atual, reflete, literalmente, as diferenças relevantes na composição química. Esse é o grande fato. Pode passar. Então, classificar na base da composição química, já utilizado para a forense. Isso que é engraçado. Vocês têm que entender que a planta estava ilegal até então. Sabe como o LIFE sabe, o site LIFE, que o pessoal vai olhar para ver o que é forte em THC ou CBD? Eles sabem por causa de apreensão. Eles não têm HPLC para poder fazer análise química. Quem tem é a perícia. Então, eles só vêm saber depois daquilo que eles estão fazendo. Então, grande parte daquilo que eles pegam e dão nome para aquilo que eles prepararam, melhoraram geneticamente, através da experiência pessoal da pessoa, do efeito da pessoa fumando. Fez uma análise química efetiva? Não. Ele foi descobrir depois isso só com THC e CBD. Se a gente está falando de fitoterápico, isso não é nada. Pode passar. Ele fez uma análise estatística através de IPCA, dos componentes principais e chegou à seguinte conclusão, passa. Que o ideal seria isso, olha, você classificar essas plantas por grupos de quimiotipos. Quimiotipo 1, onde o THC seria maior que o CBD, o quimiotipo 2, que o THC e CBD seriam em uma faixa intermediária, tipo razão de 1 para 1. Quimiotipo 3, que é o tipo fibra com baixo THC, baixo razão THC e CBD, quimiotipo 4, tipo fibra, que tem canabigerol predominante e o quimiotipo 5, que seria o tipo fibra pura, que não tem, só tem resíduos pequenos de canabinoide. Pode passar. E isso é muito importante essa análise química, gente. Por exemplo, a gente tem aí duas, esse mesmo autor viu o seguinte, ele comparou duas genéticas, a amnésia e a white widow. Supostamente o white widow é índica dominante, a amnésia sativa dominante. Então eu gosto de botar esse desenho aqui embaixo para o pessoal entender o que se espera de índica e sativa. Então geralmente a índica esperada é aquela, que eles chamam assim, aquela travamento no sofá, o cara trava no sofá. Volta aí, por favor. Não, pode ir, pode ir, desculpa. E aí só para te dar um exemplo de duas coisas aqui, a gente tem aqui os terpenos mais básicos. A gente não está falando nem só de CBD e THC. Há comprovadamente efeito terapêutico desses terpenos, que nunca são avaliados. Há artigos científicos mostrando que um paciente que tomou mesma proporção CBD, THC e CBD numa planta com a mesma doença e tudo, um tomou com mirceno e outro sem mirceno, quem teve resultado terapêutico é quem tomou com mirceno. Pode passar. Tão interessante que o amnésia, na verdade, não tem nada de amnésia. O amnésia, o que que acontece? Terpeno alfampneno tem propriedades ali anticolinesterase, reduzindo, portanto, o déficit de memória de curto prazo. De amnésia, ele não tem nada. Pode passar. E o White Widow, já, ele está mais ou menos justo naquilo que ele quer. porque o terpeno mirceno tem efeito sedativo ou efeito travado do sofá. Faz jus ao seu nome. Pode ser, mas o White Widow já fica o nome. O que que tem a ver com isso? Isso que a gente coloca em questão. Pode passar. Afinal, o que nos levou ao que foi apresentado? Abre aí, por favor, próximo. Em 1930, nos Estados Unidos foi criada a lei federal, queimou tudo. Qual o grande problema de queimar tudo? Tirou? Alguém ficou sem? Só foi para a ilegalidade. Agora, pesquisa, o que que aconteceu? Não tem fomento público, a universidade não pode bancar, a empresa que quer fazer parceria até para fazer a pesquisa, para que que ela vai investir em algo que é ilegal? Então, ficamos, praticamente, 90 anos sem pesquisar. Né? Pode passar. Pode passar. E o que esta revisão sistemática nos releva sobre a atual situação das pesquisas envolvendo o canábis? Pode abrir? Próximo. Que a proibição não acabou com a produção, colocou em produção na ilegalidade, mas em relação às pesquisas agronômicas, cessaram. Ocorre uma cisão de dois pilares fundamentais, a construção do conhecimento. Conhecimento empírico e conhecimento científico. Quem estava na ilegalidade continuou praticando técnicas agronômicas desde 1920. Eu vi situações assim que eu não acreditava. O cara fabricando em dois mil metros quadrados canábis para fins medicinais com 40 piões fazendo estaquia para poder fazer muda. A gente tem micropropagação, faz isso em laboratório, com dois estagiários brincando e um professor. E ainda com total sanidade fitossanitária, porque já sai de lá descartado aquilo que não deu certo. Pode passar. E chega até algo mais interessante. Isso eu falo da minha própria experiência, o que como cientista não seria muito justo, mas a gente começou nesses 90 anos a construir linguagens e códigos distintos. Chega a ser cômico. Às vezes eu conversando com o Gros não estou entendendo o que ele está falando e nem ele está entendendo o que eu estou falando. Aí o cara chegou e mostrou um tipo de propagação fim. Ah, não, porque eu gosto de fazer fim, porque dá muita muda, não sei o quê, e eu assim calado, na minha envergonha, que porcaria isso aí de fim, né? Aí eu fui descobrir. É o termo que eles usam para o corte do sistema meristemático muito em cima. Aí o que acontece? Acontece como se fosse um câncer, consegue uma multiplicação indefinida das células e cria muitas mudas. Mas sabe o que quer dizer fim? Fuck, I missed. O cara conseguiu sem querer, cortou no lugar errado sem querer, ele errou. E aquilo, aí eu já falo um pouco do jurídico, a única fonte que a gente tem por enquanto de resguardo para o paciente é a justiça, mas a justiça ela não abrange tudo que a gente precisa de uma política. E eu estou falando uma coisa que as pessoas aqui assumem já como certa, a planta é um fato consumado. Eu descobri um ácaro que se encontra já no Brasil ilegalmente, que vem junto com a semente. E esse ácaro é dificílimo de se controlar, que é o da falsa ferrugem. Sabe o que aconteceu? Por falta de política pública, não tivemos o sistema fitossanitário de quarentena. A justiça autorizou, entrou, e agora se espalha esse ácaro por aí e devasta todos os cultivos de cannabis no Brasil. Ele é carregado por mosca branca. É isso que a falta de uma política pública querer fechar os olhos para a realidade nos expõe. Pode passar? Aí eu gosto de deixar isso aí, que eu acho que a mensagem mais importante da nossa polonesa, francesa, não sou polonês, ainda eu ia falar sobre o meu nome, mas não falei, descendência húngara, eu sei que tem quatro vogais no nome incompleto, quando eu ligo para o SAC, aí eu tenho que perguntar se sabe fazer o código morse, porque eu tenho que soletrar tudo. mas de qualquer forma é húngaro, mas a Marie Curie é polonesa de origem, se casou, se tornou francesa, mas o mais importante é que ela está falando aqui que nada na vida deve ser temido, somente compreendido. Agora é hora de compreender mais para temer menos. Obrigado, gente. Obrigado.